A Brincar Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Andando com o Zinão? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê a minha galinha? A pantaraça, a pantaraça não está Está com prazer? Não está Comendo no celeiro? Não está Está no chiqueiro? Não está Não está, não está, não está